O que? É o Live Topia que é o fim dele? Ah não, eu acho que deve ser aquele terremoto. Ah não, eu preciso encontrar aquele jornal pra fazer sobre isso. Os sinais estão sendo destruídos. A igreja, a escola, o poço de gasolina já tá destruído. E os sinais também. Já sei o que devo fazer. Vamos pegar aquela moto pra ver mais. Aquela fábrica está destruída. Aquela praia que não dá pra ir pelo cruzeiro. O que aconteceu com as árvores? Elas estão sendo destruídas. Eu não sei o nome. Eu acho que deve ser destruído. Já sei. O estacionamento não tá destruído. Aquele sinal que tá destruído. A que não pode atravessar. A que diz. Danger. Por isso que não pode atravessar. O que será que não podemos atravessar? Já sei. Vamos neste caminho. A operadora dessa internet estão caindo e fica no wi-fi com queda de energia. Aquele centro de esporte está sendo destruído. A igreja também. O mini mercado. O centro empresarial Topia. Não tem oi-fi com queda de energia. O mundo tá sendo destruído, gente. O hospital tá sendo destruído. O que tá acontecendo com o Life Topia. Tudo bem, gente. Vamos pelo cruzeiro para ver o que acontece. Não podemos pelo clube de Topia. Nem no metrô. Vamos lá. Ó. Olha. Vamos. Já sei. O que tenho que fazer. Vamos ter que ir pelo oceanário. Pronto. Já se teleportei para o oceanário. Agora sim, né? Não podemos pelo parque Iceberg. Parque Iceberg? O que é isso? Aqui é o oceanário. O oceanário não tá sendo destruído. Vamos ver pelo cruzeiro para ver o que acontece. Vamos olhar pelos parques de diversões. Ainda tá consertado. Vamos lá pelo cruzeiro. Espera um minuto. Não tem aquele cruzeiro. É o fim do cruzeiro. É o fim daquele cruzeiro. Do que? Do cruzeiro. Tá. Ó. Vamos ver pelo submarino para ver o que acontece. Ó. É. A Baía dos Golfinhos. Vamos ter que ir pela Ilha dos Sonhos para ver o que acontece lá. Até que não tá destruído. E vamos voltar pela cidade. Voltar para a cidade. É o último dia de Lifetopia, quer dizer. Mas é o último dia de Lifetopia. Vamos lá. Vamos ver. Lá na praia. Por que não dá? Ah. Ah não. Eu já tô quase caindo. Ah. Não tem duna na água. Tem aquele círculo branco. Vamos testar nesse círculo. Eu voltei para a cidade de novo. Tchau, tchau, gente. Tchau. É o fim do Lifetopia. É o fim. Tchau, tchau Tchau.